Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transborda Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transborda Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transborda Eu nunca vou me saciar Enche-me 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 Enche-me, Senhor Pra onde iremos nós? Senhor Só Tu tens as palavras Só Tu tens as palavras De vida e Deus Eterna Só Tu tens Só Tu tens Só Tu tens Sou tu Deus Pra onde, pra onde nós iremos, Senhor Se sou tu Deus A vida eterna com tua glória Sobre mim, enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me de ti, Senhor Enche-me de ti Até transbordo Enche-me Até transbordar com tua glória Enche-me de ti, Senhor Enche-me de ti, Senhor Enche-me de ti Enche-me de ti Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, 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 Senhor Enche-me, 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 Enche-me Até transbordar, Senhor Com Tua glória Eu creio em um tempo, Senhor Em que nós seremos cheios Tão cheios, Tão cheios Que o pecado não vai se apoderar das nossas vidas Quando nós vemos o Senhor Face a face Face a face, Senhor Mas enquanto isso aqui na terra Enche-me Eu preciso ser Senhor A extensão aqui do céu na terra Nós somos embaixadores do reino teu Enche-me, 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 Enche-me Enche-me, 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 Enche-me Todo mundo Com Tua glória, Com Tua glória Aplauda, Senhor Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém, Samuel me tocou Foi, foi, foi A mão do meu, do meu, do meu Porque ele veio para todos Ele veio para que todo aquele que pereça tenha a vida eterna Ele veio para todo aquele que nele creu Não pereça, mas tem a vida eterna Foi a mão do meu Senhor Se você crê nisso, aplauda o Senhor Amor 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 Amor